Produtores rurais que ainda utilizam a nota fiscal em papel para comercializar seus produtos terão mais tempo para migrar para a versão eletrônica. A obrigatoriedade do uso da nota fiscal de produtora eletrônica que entraria em vigor neste mês de maio foi adiada em todo o Brasil. Nós temos a informação que o Conselho Fazendário do Brasil decidiu fazer essa prorrogação então para que a partir de 2 de janeiro de 2025 os agricultores passem a emitir a nota eletrônica. Vale ressaltar que é obrigatório para os agricultores que tiveram uma renda maior que 1 milhão em 2022. O adiamento ocorre em decorrência das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul e até o momento afetam mais de 1 milhão e 400 mil pessoas. A medida foi aprovada no dia 7 de maio pelo Conselho Nacional de Política Fazendária com efeitos retroativos a 1º de maio. Para auxiliar os produtores rurais do Paraná nessa transição para o uso da nota fiscal de produtora eletrônica estão sendo ofertadas capacitações. Individualmente você pode procurar o IDR Paraná ou os sindicatos rurais mas é importante que as cooperativas da agricultura familiar ou mesmo as cooperativas de grãos que nós temos aqui na região também estão disponibilizando cursos e treinamentos. Eu vejo assim que o Sindicato Rural de Pato Branco tem feito isso de forma bastante intensa. O próprio IDR Paraná, a nossa regional, as nossas locais também estão mobilizados para isso. As prefeituras municipais, através das secretarias municipais de agricultura elas podem mobilizar grupos de produtores que a gente vai ofertar o curso com certeza.